Segundo título do ano O Cruzeiro entrou em campo precisando da vitória contra o América no Mineirão O gol salvador veio aos 4 minutos do segundo tempo Ailton marcou de cabeça e deu o título ao Cruzeiro Cruzeiro campeão mineiro de 1996 A tradicional segunda-feira cinzenta amanheceu azul em Belo Horizonte Os torcedores cruzeirenses fizeram muita festa nas ruas da capital Cruzeiro, Cruzeiro querido, estou com a atitude já há vencido Esse é o time de chegada, é o time de decisão Cadeu B, campeão de Palmeiras, caído do Puleiro Mesmo fora do Puleiro, o galo apareceu hoje na Praça 7 Mas depois da vergonha de ontem, não teve outra alternativa Saiu na rua vestindo a camisa azul e branca E no galo as cabeças já começaram a rolar O primeiro a perder o cargo foi o técnico Procópio Mas se caiu um treinador, o outro está nas alturas É Levir Kup, o único bicampeão mineiro O ex-zagueiro do Curitiba, o paranaense Levir Kup Chegou a Minas em 94 para treinar o Atlético O primeiro título veio em 95, campeão mineiro Saiu do Atlético, mas voltou a Minas no começo deste ano Desta vez no Cruzeiro Começava a carreira do técnico dos títulos impossíveis O primeiro foi a Copa do Brasil Ninguém imaginava que um time pudesse superar o até então insuperável Palmeiras O Cruzeiro de Levir conseguiu Ninguém poderia pensar que o Atlético não levaria para casa o bicampeonato mineiro Mas o Cruzeiro de Levir Kup mudou tudo no último instante Por ironia do destino, Levir Kup é hoje o único bicampeão